390 quilos de queijos escondidos de maneira irregular no fundo de uma casa no residencial Morumbi, em Anápolis. Os fiscais só conseguiram encontrar o lugar depois de uma denúncia anônima. O proprietário comprava o queijo, ralava e ainda acrescentava amido para burlar o peso do produto, deixando ele mais pesado. Nós encontramos um ambiente com nenhuma condição com relação à parte estrutural e higiênica para manipulação de alimentos. Os produtos que estavam lá armazenados não estavam, primeiro, na temperatura adequada e, segundo, não tinha origem também de um laticínio regularizado. O comerciante tinha nota fiscal e o produto exibia até o selo da agrodefesa, mas falsificado. Ele foi multado em 5 mil reais e teve todo o produto apreendido pelos fiscais. Casos como esse são mais comuns do que se imagina, principalmente envolvendo laticínios. Nos queijos, seja por falsificação dos selos ou armazenamento em locais inapropriados. São situações que devem ser observadas na hora da compra pelo consumidor, mas também pelos revendedores. Donos de bares, restaurantes, mercados e mercearias devem redobrar os cuidados para não serem coniventes com o crime. A agrodefesa explica como não cair numa fraude. Primeiro, se o produto não tem rotulagem, não tem identificação de procedência, ele já tem que ser barrado de imediato. Mesmo tendo a rotulagem, busque informações a respeito, pode ligar no escritório da agrodefesa para solicitar informações sobre aquele produto. O site da agrodefesa tem uma seção onde é possível fazer a pesquisa pelo CNPJ e, dessa forma, identificar se esse produto tem ou não uma origem legal. No site da agrodefesa tem como denunciar e pesquisar a empresa que fabrica ou vende o produto. Se na busca aparecer a mensagem que não há resultado para o que você procura, denuncie e compre em outro local.